olá pessoal do youtube muito bom dia boa tarde boa noite você que está chegando o nosso vídeo a gente agradece agradeço também a quem já é inscrito agradeço a todos que acompanharam esse vídeo até o final deixar o seu like e seus comentários interagir juntos conosco no vídeo hoje pessoal é pra falar um pouco sobre uma cabra anglo-nubiana que comprei e estava dando dois litros de leite infelizmente diminuiu o leite com a mesma alimentação apesar do tempo está ruim ela está muito bonita gorda e diminuiu o leite eu vou mostrar pra vocês agora nesse exato momento como está essa cabra e ver se vocês suspeito de alguma coisa que está acontecendo a minha suspeita pessoal é que ela esteja enxertada mas onde eu comprei me disseram que as cabritas estavam com 45 dias não sei se ela já havia enxertada lá aqui ela não tourejou aqui não não pegou aqui ela estava separada sem bode só se ela já pegou aqui no local onde ela estava no antigo dono dela olha como está um barrigão vocês botem nos comentários aí o que vocês acham as cabritas estão muito boas muito bonitas aqui ó o nome dessa preta é morena essa outra eu não consegui botar o nome não mas essa preta é a cabrita morena futura matriz anglo aqui da nossa nosso cabril recanto maravilha do campo a cabra está com vergonha tá sem querer aparecer pessoal ver se vocês vê ela aí ó ó ó o barrigão dela ó cabra muito boa de leite viu quando ela chegou aqui a gente tava tirando dois litros de leite todos os dias de manhã a alimentação dela aqui é massa de milho e farelo de palma a gente deu um pouco de soja mas não a soja a gente tava dando um pouquinho mesmo com a suspeita dela tá grávida a gente parou de dar soja ela tá grávida e o cabrito crescer muito na barriga os cabritos talvez uma cabra dessa dificilmente ela pare só um cabrito né eu tô na expectativa aqui se ela tiver grávida muito bom agora achei ruim porque ela diminuiu o leite e aumentou os borregos ali enjeitado uma cabra tá muito fraca a gente tava dando leite aos cabritos também eu peço a vocês que deixem comentários aí o que estão achando está com dois meses que eu comprei ela se ela tivesse torivado lá já tá no tempo que tá diminuindo o leite mesmo nós vamos aguardar pra ver né o que que tá acontecendo essas coisas que a gente que é criador encontra as dificuldades que a gente encontra na criação ela foi comprada exclusivamente para criar os borregos enjeitados alguns cabritos que estavam fracos as mães sem produzir leite eu gostei muito dela e comprei já pra isso mas graças a Deus alguns cabritos já estão criados já dá pra ir escapando de um farelo e a gente vai dar o leite aos menores agora tá com barrigão tá muito gordo cabelo fino pra uma criação que a gente tá tirando leite não era pra estar dessa forma comendo isso aqui ó capim seco amanhã amanhã e à noite farelo torta palma e massa de milho agora as cabritas dela são são show ó a morena e aí e aí e aí e aí e aí vou mostrar também pessoal um reprodutor mestiço de boé foi um reprodutor novo muito bom tá muito gordo também aqui com essa alimentação farelo de milho de farelo torta e palma e um pouco de capim seco só para desmejoar a palma ele já está com essa cabra ali ele é o pai dessa cabrita ele está junto das duas esposas dele lá ele é o pai dessa cabrita que é filha da cabra pintada que está do lado de lá essa cabrita aqui e o pai desse casal de cabrita pequeno estão lá no recanto lá que são filhos dessa cabra roxa dessa cabra vermelha ele está querendo novamente tá ali ó o pai desses cabritos a gente botou ele aqui que estava fraco no campo para que quando chegasse o período das chuvas ele tivesse pronto para produzir cabritos um reprodutor muito bom tira cabritos muitos bons também e a gente não quer boa EPO aqui a gente quer só um pouco de sangue só para dar um ganho de peso na nossa criação o jeito que morena come come de joelho ela é grandona ela não come abaixadinha não come de joelho é engraçado essa cabra pintada do outro lado está produzindo leite ainda é as duas cabras que a gente está tirando leite ela e essa minha essa ângulo essa pintada ali também é mestiça de ângulo uma cabra muito boa está produzindo um litro e meio de leite está gorda também é uma raça muito bonita a raça ângulo a pigmentação da pele não é detalhe da cor da raça o detalhe é a orelha e o nariz chanfrado e o porte físico elevado a raça muito boa e a gente vamos dar uma inclementada aqui se Deus quiser futuramente essas duas cabritas da cabra leiteira tem duas cabras boas também duas cabras ângulo e é isso pessoal o canal maravilhas do campo sempre mostrando a natureza mostrando como está a criação e como irá ficar futuramente eu quero a ideia de vocês sobre a diminuição do leite dessa cabra quero que você nos dê um um parecer aí eu estou acreditando eu particularmente estou acreditando que ela deve estar enxetada deve ter vindo enxetada de lá onde eu comprei mas a gente não sabe as cabritas eram muito pequenas com 45 dias não era para ter vindo enxetada né eu acredito que não mas talvez ela estava muito forte se alimentando muito bem lá também silage e farelo e pode ter acontecido não era para diminuir o leite dessa forma comendo a mesma ração sem diminuir e pelas cabritas vamos dizer que está com 3 meses e 5 dias 3 meses e 10 dias é para ela ter torejado né é para ela estar começando a torejar agora né mas a gente vai observando aqui qualquer coisa a gente grava alguns vídeos aí se a gente perceber que ela diminuiu o leite se engrossou o leite se secar a gente grava um vídeo e mostra para vocês o que foi que aconteceu se for preenche mesmo se não for se for algum problema ela vai mostrar para a gente também pode ter certeza a criação de caprinos e orenos tem vários mistérios e a gente não pode subestimar nada não pode dizer que é uma coisa sem ter a certeza né peço a vocês que criam caprinos aí que nos dê uma ideia e nos dê uma dica do que vocês acham que pode ser se for preenche está bom né muito bonita ela está graças a Deus aqui ela se deu bem aqui com a alimentação que a gente tem apesar de ser um período seco um período sem pasto verde ela está desfeita é muito gratificante para a gente que está tratando aqui que está cuidando do animal só deixando claro para vocês essas criações aqui estão trancadas aqui e aquela cabra parida com os dois cabritos que a gente está vendo um detalhe lá de frente está trancada porque os cabritos são muito pequenos e se a gente soltar no campo ela não vem todo dia beber e vai judiar com os cabritos essa preta está trancada aqui porque ela dá meio litro de leite a cabrito dela é essa amarela e a gente está precisando de leite aqui para criar os cabritos injeitados aquela lá dali primeiro leite a gente está trancada para tirar leite para os cabritos injeitados e para alguns burregos e essa aqui como eu falei já comprei para isso também para criar alguns burregos injeitados e alguns cabritos que a mãe não estava dando leite a gente soltou no campo deixou os cabritos trancados e morria no mato e o bode também como eu falei para ele estava fraco no mato e a gente quer que ele produza mais quando está próximo ao período de chuva ele está fortalecido a gente deu milho a ele está gordinho para quando a gente soltar no campo que as cabas renunciam ele está pronto também muito obrigado a todos que acompanharam o nosso vídeo até agora se inscreva no canal ative o notificação e deixe seu like e faça seus comentários tchau 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 tchau